Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. Muito Além do Zap traz hoje uma entrevista com o jornalista, colunista do UOL e professor universitário de jornalismo Rodrigo Rattier. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas, onde você também encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Rodrigo, obrigado pela entrevista hoje! Imagina, prazer Marcelo! Rodrigo, o convite para você estar aqui com a gente é para discutir jornalismo, comunicação e eu vou fazer uma pergunta para você básica, né? Que pode surpreender muita gente, mas jornalismo atualmente serve pra quê? Qual a importância do jornalismo para a sociedade brasileira e nos outros países na medida em que há tanta crítica, tanto ataque ao trabalho da mídia de um modo geral? Isso me leva a pensar também em como é que seria o mundo se o jornalismo não existisse, né? Como que as pessoas se informariam? Então, tenta esclarecer isso pra gente. Tá bom, cara. Bom, é muito legal poder bater esse papo contigo aí e eu não acho essa questão estranha não, porque a gente está vivendo um tempo em que o jornalismo realmente está na berlinda, né? Então, você tem muitos atores, sobretudo políticos, que tentam passar a ideia de que o jornalismo não serve pra nada. Ou de que ele serviria pra enganar. Essa ideia de que a mídia, na verdade, é fake news. Então, a gente ouviu isso de Trump, ouviu isso de outros populistas, sobretudo de extrema-direita, né? Que tem nesse discurso de combate à mídia, é um combate à mídia realmente, né? Um dos pontos focais mesmo do seu projeto de poder. E é compreensível que eles ataquem a mídia, porque o jornalismo serve pra muita coisa. Se a gente for buscar as origens do jornalismo, a gente vai entender que o jornalismo serve pra produção de informação. Eu posso estar falando uma coisa que é banal e que as pessoas vão até dizer, bom, isso é óbvio, né? Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Pra que serve a informação? Bom, a informação serve pra gente tomar decisão. Então, quanto mais informação e quanto mais informação de boa qualidade a gente tiver, melhora a qualidade das nossas decisões. Posso dar um exemplo prático, banal. Se você, Marcel, tá num ponto de ônibus e não sabe que ônibus passa, você vai perguntar pra alguém que tá ali, certo? Se a pessoa te falar, olha, você quer ir pro centro da cidade, toma um ônibus tal. E ela te indicar o ônibus errado, a informação de má qualidade que ela te deu te levou a tomar uma decisão de má qualidade. Sim. Então, o jornalismo é importantíssimo pra que a gente tenha um ecossistema, ou seja, um conjunto de informações de boa qualidade pra que as pessoas possam navegar na vida social. É pra isso que ele serve. Evidentemente que muitas vezes essas informações incomodam determinados atores, sejam políticos, econômicos, do poder em geral, e por isso o jornalismo é tão combatido hoje em dia. Agora, uma das questões, eu acho, que levam a essa relativização do trabalho jornalístico, redução da importância, como você falou, é uma atividade que tá na berlinda, talvez seja o fato de que hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo produz algum conteúdo, né? Veja que eu falo conteúdo, não tô falando produz jornalismo, reportagem, produz conteúdo, né? Então, uma pessoa com o celular na mão vai produzir vídeo, vai narrar um fato, né? Vai, com o seu computador, vai produzir um texto, um arquivo de áudio, enfim, né? Isso é um... Você acha que essa polifonia da sociedade contemporânea é um fator que traz elementos, né? Pra justificar essa dificuldade do jornalismo de se encontrar nesse momento que vivemos? Claro, não tenho dúvida, né? Primeiro que você tem uma quantidade de informação muito superior a que a gente seria capaz de processar no dia a dia. É o que os especialistas chamam de uma situação de hiperinformação. A gente tem circulando uma quantidade de conteúdos sendo produzidos, nem que a gente fosse um super computador, a gente conseguiria dar conta de não apenas ter contato com isso, mas fazer conexões entre os diversos fatos que são relatados. Então, esse é o primeiro ponto. Mais informação do que a gente consegue processar. O segundo ponto é que nem toda essa informação é informação de boa qualidade. Então, a gente vive um contexto que tem diversos nomes. Algumas pessoas chamam de infodemia, aí um pouco inspiradas nessa situação da pandemia, em que a gente teve muita notícia falsa, muita informação sem comprovação, ou de infoxicação, que é uma junção de duas palavras, né? Informação e intoxicação. E tem a ver como se a gente tivesse, imagina que você está num grande banquete, e aí tem comida pra tudo quanto é gosto ali. Tem uma saladinha, tem uma batata frita, né? Você vai ter uma coisa mais trecha ali, um arroz, um feijão. E no meio você vai ter, primeiro, comidas que você sabe que se você comer no dia seguinte você vai se arrepender um pouquinho, porque são muito gordurosas, ou, enfim, muito doce e assim por diante. E você pode ter até comida estragada no meio, né? Que vai te causar um prejuízo imediato. Então, hoje em dia, no terreno da produção de informação, acontece mais ou menos isso. Você tem informação de boa qualidade, de boa procedência, que teve todo o trabalho por trás, que está ali, criação orgânica, nessa nossa metáfora da comida, né? Você tem informação que você sabe que você não pode abusar muito, então, sei lá, informação de entretenimento, que às vezes revela por sensacionalismo, que tende a te manter muito tempo nas redes sociais. E você tem notícia falsa, certo? Que é a comida estragada propriamente. Uma coisa que me parece fundamental, e acho que você colocou um pouco na sua pergunta, é que a gente saiba diferenciar esse tipo de coisa. Então, uma primeira distinção fundamental é saber que existe o chamado jornalismo profissional e a geração de conteúdo que recebe vários nomes aí. Tem gente que chama de conteúdo noticioso não jornalístico, você chamou só de conteúdo, tem gente que vai chamar de conteúdo informativo, e me parece que o principal... Eu não quero demonizar esse tipo de conteúdo, porque tem algumas coisas produzidas pela sociedade, pelo esforço da cidadania mesmo, que são importantes do ponto de vista testemunhal. Mas o jornalismo profissional, Marcelo, ele tem método, né? As pessoas vão lá, apuram as notícias. O que é a apuração? A apuração é esse processo de você entrevistar pessoas, de você pesquisar em banco de dados, você pesquisar em enciclopédia, as fontes de pesquisa, checar essas informações, ouvir um monte de gente, porque você precisa garantir multiplicidade de pontos de vista, né? E aí publicar a reportagem. Ou seja, como diria o Bruno Henrique, do Flamengo, é outro patamar, né? O jornalismo profissional, é outro tipo de informação. Mas essa linha do banquete aí é muito boa, me dá a ideia de várias perguntas, né? Mas entre elas é justamente essa de como diferenciar, né? Cada uma dessas comidas, né? Porque as pessoas muitas vezes estão interessadas em comer uma batata frita, um hambúrguer com bastante gordura, né? Então você tem que também disputar os comensais ali, né? A partir dos seus próprios interesses. Mas a minha pergunta é, voltando assim para o ponto da diferenciação, né? Eu acho que você destacou muito bem a importância do jornalismo profissional, né? Como fonte de informação mais confiável, que vai estimular um processo decisório mais funcional, né? Mas falando desse jornalismo profissional, né? Uma das críticas que se faz a ele, né? Nessa tentativa de estigmatizá-lo é de que ele tem interesse também, né? De que ele não é imparcial. Então eu queria que você tratasse um pouco dessas... Dos valores do jornalismo. O que ele tem que ser objetivo, ele tem que ser imparcial, ele pode ir para um lado ou para o outro, né? Como é construído do ponto de vista, assim, dos seus valores? Muito bem. Boa. Essa é uma discussão fundamental, cara. Eu acho que o jornalismo precisa ser objetivo e a imparcialidade é um mito. Eu vou tentar explicar um pouco essas duas coisas. O que está na raiz do jornalismo... Para que existe o jornalismo? O jornalismo é uma função social que tem o que a gente chama de um mandato social, ou seja, as pessoas confiam no jornalista aqui, no jornalismo, para fazer um relato da realidade. O mais fiel possível. A objetividade tem a ver com isso, né? Um relato que seja desapaixonado. Então essa é a primeira coisa. Você vê alguém que está gritando com você numa reportagem ou falando compartilha até cair o dedo, dizendo que fulano humilhou o cicrano, etc. e tal, já dá para a gente desconfiar porque a linguagem jornalística é uma linguagem serena. Perfeito. Então, é uma linguagem desapaixonada que tenta trazer o relato da realidade de uma forma precisa. Eu vou destacar duas características do que me parece ser a objetividade hoje. Precisão e pluralidade. Ok. Pluralidade por quê? Para você ter um relato o mais próximo possível do real, você precisa ouvir um monte de gente, né, cara? De variados pontos de vista. Eu gosto de fazer um jogo de palavras com ponto de vista, né? Ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se teve um acidente, por exemplo, você vai se beneficiar ouvindo a pessoa que viu o acidente de perto, a pessoa que viu de cima de um morro e a pessoa que, de repente, é uma das vítimas do acidente. Diferentes pontos de vista, diferentes vistas de um ponto vão te ajudar a reconstituir melhor o relato desse fato. Isso, para mim, é a objetividade. Não se confunde com imparcialidade. Porque a imparcialidade significa você não tomar lados. Acontece que, às vezes, a sua apuração e as evidências que vão se apresentando, elas permitem que você conclua alguma coisa. Vamos pensar no jornalismo declaratório. E algo que aconteceu nas eleições norte-americanas. Várias emissoras de TV, durante a apuração, interromperam o discurso do trânsito porque alegaram que ele estava mentindo. E tinham evidências de que ele estava mentindo, fazendo acusações sem prova. Sim. Isso é ser imparcial? Certamente não. Isso é ser objetivo? Para mim, é. Porque você encaminha para uma conclusão a partir das evidências que você possui. Se eu fosse ser imparcial, eu ia ter que dar uma manchete, dizendo assim, olha, Trump alega que as eleições estão sendo fraudadas. E, na verdade, esse não é um relato mais apurado, mais preciso da realidade. Então, a objetividade, ela pode encaminhar para conclusões, sim, se a apuração, se o conjunto de evidências for robusto o suficiente para isso. E aí você me permite mais um ponto. Sim. Então, acho que conseguimos fazer um pouquinho essa diferenciação de objetividade e de imparcialidade. Uma outra coisa tem a ver com as linhas editoriais. A maioria das publicações tem as chamadas linhas editoriais, que são as preferências, os valores, as inclinações que essas publicações estão dispostas a defender. O que é a situação ideal? Que essa defesa se dê, sobretudo, nos artigos de opinião e, sobretudo, nos editoriais. Estou pensando na mídia impressa, mas isso vale para qualquer tipo de mídia, que é onde a empresa pode expressar o que pensa sobre determinadas questões. Fora disso, o jornalismo informativo, que é o jornalismo com J maiúsculo, que é como o jornalismo nasceu efetivamente, eu acho que ele deve ter essa ambição de ser plural e de ser preciso. Não se deixando levar demasiadamente pela linha editorial ou pela intromissão exagerada da opinião na informação, que é algo que aconteceu enormemente na mídia tradicional nos últimos anos. Sim, quer dizer, você pode ter um jornal, um site que seja progressista, ou que seja conservador, ou que seja mais liberal, ou, para usar uma palavra da moda, que seja comunista, mas que faça jornalismo. Se isso estiver mais concentrado na parte editorial, nos artigos opinativos, que libere a parte jornalística com J maiúsculo, como você falou, para essa cobertura mais objetiva dos fatos. E plural, claro. Com certeza, você pode ter isso, mas o que eu acho que aconteceu na mídia como um todo, seja a mídia alternativa quanto a mídia mainstream, tradicional, é que houve uma invasão da opinião na informação. Uma invasão da opinião na informação. Por várias razões, né, Marcel? Primeiro, crise financeira. É muito mais barato você contratar cinco caras para ficarem no canal de televisão o dia inteiro dando palpite sobre as coisas do que você ter um time investigativo que vai produzir reportagens que custam muito dinheiro, que levam tempo, e para você preencher uma programação inteira, isso aí vai ser um investimento de diversos tipos de recursos altíssimos, né? Mas a opinião, ela é um gênero legítimo do jornalismo. O que muitos teóricos vão dizer hoje em dia, e eu concordo, é que, assim, você precisa rotular mais claramente onde você está exprimindo fundamentalmente opinião e onde você está fundamentalmente fazendo jornalismo informativo. Eu acho que essas fronteiras se borraram. E o jornalismo profissional, ele precisa recuperar, olhar um pouco para trás e recuperar essas distinções básicas. Então, tem o chapéu mesmo ali, que a gente ama, né? O chapéu é o chapéu mesmo, né? O nome que vem antes da reportagem. Opinião, informação, porque isso também é educação midiática, né? A gente vai ajudando as pessoas a entenderem o que podem esperar de cada texto que elas estão lendo. Perfeito. Sabe que lá em Porto Alegre, o pessoal chama de cartola, né? Não é chapéu. Cartola, é isso aí. Tanto que tem uma agência de notícia que é a agência cartola. Eu nunca entendi muito bem até que eu fui lá. É. Cartola, cartola, é isso mesmo. É isso aí. Rodrigo, para a gente fechar esse bloco, você dá aulas na faculdade, né? Na Faculdade de Jornalismo da Casper Libero. Trabalha com jovens estudantes de jornalismo. Nós fomos, né? Um tempo atrás também estudantes de jornalismo. E eu queria saber, assim, se eu falasse um pouco sobre isso, essa molecada que está estudando jornalismo agora, o que eles querem da vida, eles já entram num momento da profissão muito diferente, né? Daquele momento que nós entramos. O que eles aspiram profissionalmente, né? Você nota o que está igual, o que está diferente. Fala um pouco sobre isso. Legal, Paulo. Cara, bom, antes de tudo, assim, eu sou fã dessa chamada nova geração, né? Eu aprendo muito com eles e elas, né? Você tem que falar o eles e elas, porque também a gente aprende isso com eles, né? Essa questão de valorização, celebração da diversidade. Então, existe um idealismo que também tinha na nossa época, né? Acho que ainda existe, para quem vai cursar jornalismo, esse idealismo de estar embarcando em uma profissão que pode mudar o mundo. e eu, 20 anos depois, 20 e tantos anos depois, né? A gente foi colega de universidade e continuou imbuído desse idealismo. E acho que é muito bacana ver isso nos jovens que entram na faculdade hoje em dia. E eu acho que, como sempre, é bem importante que a gente ser um idealismo ingênuo e se transforme num idealismo mais realista. Pois é. Então, algum tipo de questionamento que a gente tenta fazer é um pouco em relação a como que você imagina a profissão. E, talvez, por influência das redes sociais, Marcel, muita gente tem hoje essa confusão do jornalismo com algum tipo de militância, com texto de lacração, com a invasão da opinião sobre a informação, certo? Perfeito. Então, essa desconstrução, eu leciono uma disciplina chamada Teoria e Prática da Reportagem, eu tento fazer o tempo inteiro. E de mostrar que, assim, produzir informação confiável com uma pauta, e aí eu acho que a pauta é importante, com uma pauta guiada para a defesa dos direitos humanos, aí a gente pode ser opinativo, como você falou, pode ter a linha editorial, mais progressista, enfim. Mas produzir informação, ouvir o lado contrário, isso está até superado, né? A questão do outro lado, ouvir várias perspectivas, porque a realidade é super múltipla, é algo que a gente precisa trazer para a realidade desses jovens alunos aí. E acho que para a sociedade como um todo, né, cara? Porque, enfim, essa lógica das redes sociais que me parece que tem dominado cada vez mais as conversas do dia a dia e tal, ela é muito restritiva, restritiva no sentido de confinar nas chamadas bolhas ali epistêmicas, né? Sempre o mesmo conhecimento que vai circulando. Então, como se abrir para o outro, como ver valor nisso, e como entender que a síntese dessas coisas é a informação que vai ajudar a sociedade a tomar melhores decisões. Eu acho que a tarefa, hoje em dia, é essa, né? Para dialogar com esses jovens. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Valeu, até a próxima.